Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Então a pergunta é o seguinte, mito ou verdade que o câncer de intestino surge sempre através de pólipos, que são lesões benignas, que se não forem tratadas podem virar um câncer, olha só. Boa tarde, doutor Bugalho. Boa tarde. O pólipo, como você disse, é uma doença geralmente benigna. Uma pequena porcentagem de pólipos pode se tornar malignos. Em torno de 5 a 20% dos pólipos. E geralmente o câncer, ele se origina de uma lesão pré-existente que pode não ser um pólipo. Por isso que é importante a realização de colonoscopia em casos que tem suspeita ou em pacientes de alto risco. Obrigada pela participação, doutor Bugalho.